Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Andréia Dias do canal de ideia e pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje são duas plaquinhas lindas que eu fiz com material reciclado que eu já tinha aqui em casa. E essas plaquinhas eu vou dar de presente para minha mãezinha e minha irmã, que hoje a gente comemora o dia das mães. E eu queria parabenizar todas as mamães aqui do canal. Que Deus abençoe, que seja um dia maravilhoso aí para vocês, tá bom? Então pessoal, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal de ideia, faça parte dessa família. Ó, dá o seu joinha, comenta, gosto muito de ler o comentário de vocês. Dá sugestão de vídeo aí também, pessoal, o que vocês querem ver aqui no canal de ideia. Então comenta aí que é muito importante o comentário de vocês. E eu também tenho uma loja virtual, quem não conhece, pessoal, eu tenho uma loja virtual que eu vendo muito desses produtos que eu faço aqui. Por exemplo, essas duas plaquinhas eu posso colocar também lá na venda na loja. Então quem gosta do meu trabalho, dá um pulinho lá na loja. Por enquanto a gente está em manutenção, porque a gente vai trazer novidades aí para vocês, produtos novos. Então a loja por enquanto está em manutenção, mas eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link da loja para vocês depois irem lá, dar uma olhadinha, tá bom? Assim que estiver no ar de novo, eu venho aqui avisar vocês, mas ó... E não deixe de me seguir lá no Instagram também, porque lá eu falo muita coisa com vocês, coisas que eu não falo aqui, mostro um pouquinho do meu dia a dia. Então dá um pulinho lá no meu Instagram também para me seguir lá, tá bom? Um beijo e vamos lá para o vídeo de hoje que está muito legal. Então começando o primeiro projeto desse vídeo, pessoal, eu estou mostrando aqui essa plaquinha que eu fiz com caixotinhos de feira. Isso mesmo, eu dei ali, né, lixei e fiz nesse quadrinho com caixotinho de feira. Também vou usar nesse vídeo, nesse projeto, esse potinho aqui que vem com aqueles macarrões instantâneos, né? Então eu vou usar, vou dividir ele ao meio aqui, como vocês estão vendo. Então ele dá para fazer, ó, dois projetos desse. Então eu guardei, né, que eu falei, eu vou guardar que esse potinho vai me servir para alguma coisa. Né, vocês sabem que eu sou aqui a rainha da sucata. Gosto muito de guardar coisas que eu vejo que têm utilidade, tá? Então eu vou guardar aquele outro projeto aqui do canal. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ir aqui com a massa acrílica, tá? A massa pode ser massa acrílica de parede, massa de textura, a massa que você tiver aí na sua casa, tá? Que eu, no caso, eu uso essa massa aqui, eu uso na parede mesmo, massa acrílica, tá bom? Eu vou dar uma demão, assim, bem generosa, para ficar mais durinho o potinho, esse, essa embalagem, né? Porque ela é de um, acho que ela é de um papelãozinho, mas bem durinho assim, mas é bom ficar mais durinho, né, gente? Para ficar uma coisa resistente. Então eu vim aqui, ó, aplicando. Se você não tiver massa acrílica, você pode vir com papel higiênico, fazendo uma, como se fosse uma... Uma papietagem, tá? Pode ser também. Mas como eu tinha massa, eu resolvi usar a massa mesmo. Eu vou deixar descansar, né, secar. Eu deixei aqui de um dia para o outro, tá, pessoal? Deixei no sol, secando. E o que que eu vou fazer aqui nessa plaquinha? Vou fazer uma pátina, bem com a tinta branca, sabe? Fazendo esse esfumado aí na madeira. Aqui eu usei essa cor menta, mas no finalzinho vocês vão ver aí que eu desisti, depois eu tirei, ficou muito verde. Vocês vão ver que o potinho também eu vou pintar de verde. Então depois eu acabei vindo com um pouco mais de branco por cima, eu escondendo um pouco esse verde aí. Mas foi assim que eu fiz, tá, pessoal? Vim aqui, fui aplicando o verde, mas depois desisti do verde. Que é assim, né? A gente planeja uma coisa, chega na hora, você, ah, não gostou, faz de novo, dá um outro jeito. Então depois eu só vim por cima com um pouco mais de branco e deu tudo certo. Aqui, como vocês sabem que eu gosto bastante, eu tô usando esse extenso da Benditas Criações, tá? É 8525. A Benditas Criações é uma parceira aqui do canal. Tem extensos muito legais lá, preço maravilhoso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a loja deles, pra vocês irem lá olhar. É um dos extensos mais baratos do Brasil, gente, realmente. O preço deles é imbatível. Então tem extensos de tudo que é típico que você imaginar lá, tem na loja. Então dá uma passadinha lá pra vocês conhecerem. Quem sempre me pergunta aqui onde eu compro meus extensos, muitos dos meus extensos eu uso com os extensos deles, da Benditas Criações, tá bom? Então aqui eu tô vindo, procura, pessoal, botar bem pouquinho tinta no pincel. Esse pincel se chama Pituar. Então agora o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, vou pintar, né, já secou, já dei uma lixadinha pra não ficar muito... Vou usar aquela mesma cor que eu usei na plaquinha no início, ó. É o verde abacate. E eu misturei com um pouquinho de branco, pra ficar mais clarinho mesmo. Porque, vocês vão ver, o guardanapozinho que eu vou usar, vou usar um guardanapo aí na frente aí desse potinho, é um tom de verde o guardanapo. Então eu queria que ficasse parecendo uma pintura. Então eu quis trazer mais ou menos o tom do verde do guardanapo. Tá, então eu vim com... Eu já tinha lixado, tá? Depois que eu deixei secar, eu dei uma lixadinha no potinho. E aqui dei duas demãos. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou vim com esse verde oliva. Só um pouquinho, sujando o pincel, gente. Depois eu tiro o excesso, ó. Tiro num papelzinho, pra ficar bem esfumadinho mesmo, ó. Só pra dar um esfumado na peça aqui, pra ficar com o ar envelhecido, né? Com o arzinho envelhecido. Depois eu venho com o marrom, ó. Com o sépia, né? No caso aqui é o sépia. Dando mais uma envelhecida também. Tá? É o pincel bem, bem... O sujinho bem sutil mesmo, tá? Vou fazer isso também na minha plaquinha, ó. Dividindo as madeirinhas aqui. Isso aí se chama sombra seca, tá, pessoal? Sombra seca. Então, é o tipo de esfumado que a gente faz na madeira ou nos objetos que a gente quer envelhecer. E eu gosto de fazer essa sombra seca com... Eu usei o sépia aqui, tá? Pra fazer esse esfumado. E eu gosto de usar... Fazer essa sombra seca pra envelhecer a minha espécie. Pra ficar com o ar mais envelhecido, desgastado, né? Então, fica bem legal esse processo aí, tá bom? E aqui, ó, como eu falei pra vocês, o guardanapo, ele tinha um tom de verde, ó. Então, pra que esse fundo aqui não apareça, eu botei um tom parecido, tá, gente? Não é o mesmo tom, mas ficou bem parecido. E vem com a minha cola decupage, mas pode ser cola branca, pode ser termolina. O que você tiver aí na sua casa. Eu gosto sempre de fazer isso, ó. Primeiro, dá um pouco... Posso sujar um pouquinho de cola na peça? E aqui eu vou tirar as películas do guardanapo. Então, eu gosto sempre de fazer isso pra na hora que eu colocar, ó, ele segurar direitinho. Entendeu? Que eu vi que tava meio tortinho, consegui tirar, viu? Aí vem por cima, fazendo a colagem. E olha só, gente, como que fica bem parecido, como se fosse uma pintura mesmo. Por isso que o ideal é você sempre usar o fundo do guardanapo nos seus projetos, ó. Ou branquinho também, fica legal. Mas olha só, sumiu, né, o fundo ali do guardanapo. Se fundiu, né, a pintura. Então, fica bem legal. Aí é que eu resolvi dar uma... Uma pintadinha nessa borda, pra dar uma diferenciada. Então, se tudo na hora você vai vendo, tá, pessoal? Às vezes a gente pensa uma coisa, chega na hora você quer fazer outra. Aí vai fazendo, produzindo, assim, as peças. Pessoal, aí eu colei com a cola instantânea, mas na hora colou, tá, mas depois não deu certo. Então, o que que eu fiz depois? Eu peguei e colei com a cola quente mesmo. Ficou mais seguro, tá? Porque eu fui trabalhar ali, mexer, botando outras coisas que vocês vão ver ali. E ela descolou, não colou bem. Porque eu já tinha envernizado a peça também, enverniz acrílico, a base de água que eu usei. Aí ficou bonitinho, hein? Depois, quando eu fui mexer no projeto, né, fazer outras coisas, caiu. Então, use a cola quente, tá, pessoal? Cola quente deu bastante certo por dentro, depois eu botei bastante cola. Então, ficou bem firmezinho mesmo. Aqui eu vou usar esses dois pitonzinhos aqui, ó. Dois parafusinhos desse aqui, pra poder... Aqui eu tentei furar assim, gente. Ai, meu Deus do céu. Tentei furar, mas tava duro, duro. Aí, o certo seria vir com a furadeira, mas eu tava com preguiça de pegar minha furadeira pra fazer isso. Ai, o que que eu fiz? Vocês vão ver aí na frente o que que eu fiz. Mas não desisti, tá, gente? Aí, o que que eu fiz? Peguei o meu martelozinho e meti aqui, deu certo, viu? A gente não se enrola, a gente não se enrola, né? Então, a gente dá de um jeito, a gente faz de outro. Deu trabalho, gente, pra botar isso aqui, porque a madeirinha tava atrapalhando ali, mas eu não desisti. Eu vou até eu conseguir, gente. Eu sou teimosa, né? Então, deu certo aqui. Eu falei, eu botei um, agora eu vou conseguir botar o outro. E aqui eu vou fazer uma graçazinha com esse arame, tá? Vou fazer um trabalhozinho com o arame, que eu gosto bastante. Vocês vão ver, eu vou fazer um coraçãozinho, ó. Eu torço o arame do lado contrário, pra fazer aquele bicozinho, né, do coração. Aí, pega um cabo de pincel, que você tiver aí redondinho, pra poder fazer aquela viradinha do coração. Aí, aqui, pessoal, eu vi que tava ruim pra fazer agarrado ali, aí eu resolvi tirar. Resolvi tirar, porque ficou ruim pra eu fazer ali o... Então, faça isso fora ali da placa, tá? Fica melhor. Aí, você vai fazendo, vai ajeitando. Jeitinho aí que fique legal também. Aí, que eu fiquei pensando, como que eu ia segurar essa pontinha, né? Aí, eu peguei um aramezinho, fui fazendo ali, mas achei que não ficou legal, tá? Aí, depois eu tirei. Eu deixei isso tudo aqui pra vocês verem, que às vezes a gente faz um projeto, E a gente pensa uma coisa, chega na hora, não dá certo, né, pessoal? E esse arame que eu tava usando, tava bem ferrujadinho, acabou quebrando. Aí, eu já dei outro jeito ali pra fazer isso aí. Então, né? Aí, eu resolvi mostrar pra vocês outro jeito, ó. Você dá uma torcidinha com... Uma coisinha bem fininha que você tiver aí, ó. Ali, eu usei o meu algulhão, né? E dei uma torcidinha e pronto. Ficou segura ali a continha. Viu? Aí, você vai amassando, vai vendo direitinho. Isso é opcional também, tá, pessoal? Você não precisava botar nem aquela contazinha de madeira, Porque eu tinha aqui, achei que ia dar uma graça a mais. Mas, você poderia fazer só com arame mesmo. Ia ficar bonito também. Mas, vocês sabem, né, pessoal? Eu gosto de inventar moda. Eu gosto de encher meus projetos de bastante detalhes, né? Então, ficou assim. Deu trabalho, mas deu certo. No final, deu certo. Foi isso que importa, né? Então, aqui eu vou dar mais uma graça. Como eu falei agora pra vocês, Eu gosto de encher meus projetos de coisas bonitas. Mas, é opcional também. Só a plaquinha assim já estaria lindo. Mas, eu também tenho bastante renda aqui. Pra quem não sabe, eu morei uma época no Ceará. E lá, gente, a gente tem uma rua lá maravilhosa. Eu não lembro agora o nome da rua. Mas, era uma rua que era só de aviamento. Então, eu trouxe muita coisa pra cá, pro Rio, né? Quando eu voltei pro Rio. Então, eu trouxe muita coisa de renda. Porque eu amo chabxique. Eu amo essas coisas bem delicadinhas, sabe? Ali também, pessoal. Outro erro que eu cometi. Eu colei com cola quente. Só que eu achei que não ficou bom, não, sabe? Ficou meio bruto. Aí, o que que eu fiz? Cola quente, eu gosto de usar pra algumas coisas. Mas, tava aqui o vídeo. Ia demorar muito se eu usasse cola branca, né? Mas, depois, eu acabei arrancando e fiz de novo com cola branca, tá? Então, já usa já a colinha branca. Que fica mais delicado, melhor. Cola tão bem quanto, tá? Mas, tem mais de macete pra usar cola quente. Mas, não fica tão bonitinho quanto uma cola branca, né? Então, como eu tava falando, eu tenho muitos aviamentos. Então, eu gosto muito desse estilo chabxique. Então, eu resolvi, né? Dar um detalhe a mais no projeto. Fazer esses detalhes bonitinhos, sabe? E, aqui, eu vou usar esse rami pra fazer, também, um detalhe aqui no meu potinho, né? Que, agora, não é mais potinho. É um vasinho, né? Viu, gente? Que gracinho que ficou. Quem diz que isso era um potinho de macarrão instantâneo? Quem fala que era? Ninguém, né? Eu? Pelo menos, se eu visse, né? Na casa de alguém, eu não acharia que seria isso, né? Então, antes de jogar fora qualquer objeto aí na sua casa, dá uma olhadinha pra ele. Vê se ele tem uma utilidade. Se tem uma... Você pode dar uma nova utilidade pra esse material, né? A natureza agradece e o nosso bolso também, né, pessoal? Porque a nossa casa fica bonita sem gastar muito dinheiro. Então, esse é o intuito aqui do canal, mostrar pra vocês que, né? A gente, com um olhar clínico, um olhar, assim, de amor, né? A gente consegue tirar, assim, peças incríveis com objetos que iam pro lixo, né? Então, olha que linda que ficou. E eu ainda consigo fazer dois, né? Porque eu vou usar outra parte pra fazer uma outra plaquinha, outra coisinha, né? Que eu queira fazer um outro estilo de plaquinha, usando esse mesmo vazinho, né? Boto uma outra figura, né? Posso botar umas rosas. Isso é só uma inspiração pra vocês, tá? Ali eu tô usando umas continhas na ponta do rami, fiz um lacinho bem simples, né? Só pra dar uma carinha mais bonitinha pro meu vazinho aqui. Olha que lindo. Ah, eu achei tão fofo, gente. Tenho certeza que minha mãe e minha irmã vão gostar muito, né? Não sei ainda qual que eu vou dar pra cá, pra qual, né? Qual pessoa. Então, vamos pro segundo projeto desse vídeo. E eu também utilizei aqui coisas que eu já tinha, ó. Essas plaquinhas eu já tinha aqui cortada. Peguei uma latinha de milho. Esse coraçãozinho eu já tinha também. Nessa, até da minha loja. Eu vendo esses corações lá na minha loja. Aí é que eu tô usando também da Benditas Criações. Esse outro extenso, muito legal. E o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou vir aqui pra dar tempo de secar, né? Pintando essa latinha com o meu Prime. Ou pode ser batida de pedra também, tá, pessoal? Prime spray, Prime daquele outro tipo também. E aqui, ó, na plaquinha. Essa plaquinha era uma plaquinha que tava aqui. Um pedaço de madeira. Tava já com betume, né? Eu, embaixo, tava com betume. Mas aí eu resolvi... Eu ia usar em outro projeto. Aí sobrou aqui em casa. Eu resolvi fazer essa plaquinha pra dar de presente aí. Ou pra minha mãe ou pra minha irmã. Vou ainda escolher pra qual das duas eu vou dar cada projeto. Então, aqui eu vim passando a vela. Pode ser cera também. Pode ser aquele coisa de móvel, poliflor, né? É... Quem bota no móvel, né? Pra você limpar o móvel. Pode ser também. Mas eu gosto de usar a vela. Porque dura bastante. Aí eu venho aqui, pessoal, ó. Dando uma demãozinha de branco. Eu dei uma demão bem generosa de branco. E aqui eu vim mostrar um pouquinho aqui. Onde eu trabalho pra vocês. Olha que gostoso, gente. É um cantinho novo aqui da minha casa. É um cantinho de trabalho que eu fiz. E eu resolvi mostrar um pouquinho desse pedacinho aqui de casa pra vocês. Olha. Eu fico ali pintando no meio desse verde ali. Coloquei umas plantinhas. Ah, é tão bom, gente. Você ter um lugarzinho pra você fazer suas peças, suas coisas. O cantinho da minha varanda aqui virou o meu ateliê de pintura. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o coraçãozinho. O pintalho de verde. Verde oliva, ó. Tá? Dessa marca aqui, ó. Decor fix. E aqui, ó. Vou dar uma demão bem generosa também. Outro ângulo aí pra vocês verem. E aqui eu tô usando, pessoal, esse extenso da Benditas Criações. E vou usar a mesma massinha que eu usei no outro quadrinho, tá? Uma massa acrílica, mas pode ser massa de textura. Massa de parede. Aqui eu vou dar uma demão bem generosa com essa massa. Aí você puxa aqui com bastante cuidado, tá? Pra não estragar o desenho. Aqui eu vou tirar essas rebarbazinhas que ficou, ó. E vou deixar secar, bem sequinho, tá? Pra depois eu pintar. E aqui, pessoal, ó. Vai ser a montagem, vai ser assim, ó. Agora eu vou pintar tudo com essa cor. É uma cor assim que eu mesma fiz, tá? Usei branco com um pouquinho de ocre. Deu esse tom que eu vou usar aqui. Aí, antes disso, eu venho aqui, ó. Lichando toda a peça que eu tinha passado a vela, lembra? Tinha passado a vela? Então. Aí depois você vem desgastando a madeira assim. E aqui, ó. Eu vou usar essa corzinha que eu falei pra vocês, que eu mesma fiz. Eu usei branco com um pouquinho de ocre e dá essa cor aí. Que é um begezinho bem clarinho. Aqui também eu vou pintar. Eu passei vela também no coração, tá? Passei a vela também no coração pra ficar... Pra eu depois desgastar. E vou pintar até ficar todo nessa cor. Tá? Eu dei umas três demãos dessa cor aqui. Aqui eu botei um pouquinho do verde, verde oliva, que eu tava usando, pra dar uma manchadinha nessa placa aqui, ó. Aí vim fazendo assim, esticando. Tá? Aqui tá tudo branco, tudo já pintadinho, né? Eu venho agora fazer a decupagem, pessoal, ó. Com o guardanapo, cortei bem certinho ali o guardanapo de flor. Quando tá cortado assim é ruim pra você tirar a película, né? Porque tem que ter mais cuidado. Então eu venho aqui, ó. Esse aqui eu já vou aplicar direto em cima. Com um pincelzinho bem macio pra não estragar a figura. Então, gente, olha só que gracinha, viu? Uma latinha que é pro lixo, uma latinha de milho. Tem tantas latinhas bonitinhas que a gente pode usar. Então, eu sou... É ruim, né? A gente guarda tantas coisas, né, pessoal? Mas como eu faço muita coisa aqui, eu dou de presente, eu vendo na loja. Então, eu guardo bastante essas coisas. Não muita, tá? Mas eu guardo. Quando eu vejo assim, uma latinha de milho. Eu sei... Latinha de milho tem tanta coisinha ali bonitinha que você pode fazer. Eu já fiz outro projeto com latinha de milho. Amassadinha. Que ficou tão lindo, gente. Então, aqui, ó. Vem lixando aqui o coração. Aí, pessoal, aquela plaquinha que eu pintei ali, que vai ficar o coração em cima, eu resolvi mudar. Eu achei que ficou muito, muito, muito clarinho tudo, sabe? Eu queria dar um pouquinho mais de cor. Essa aí, ó. Eu fiz um esfumado nela. Eu fiz um esfumado marronzinho, sabe? Com a cor concreto. Fiz, ficou bem legal também. Mas eu achei que tava faltando uma cor nesse projeto aí. Acabei mudando. Mas eu deixei pra vocês verem também como é que faz, sabe? Então, vem com um pincelzinho bem sequinho, né? Igual eu fiz no primeiro projeto, ó. E vou esfumando assim, ó. Em movimentos circulares. Mas aí, depois que eu botei tudo junto ali, eu falei, não... Tá faltando alguma coisa aqui. Tá uma cor diferente. Uma cor a mais nesse projeto. Tá tudo muito tom sobre tom, né? Então, depois eu resolvi fazer... Ó, aí vim com o sépia, né? Eu deixei aí pra vocês verem que às vezes a gente pensa uma coisa na sua cabeça, projeto. Aí, na hora, você olha assim, ah, não é isso. Tá faltando alguma coisa. Aí, você vai e muda o projeto, né, gente? Pelo menos eu faço assim, né? Quando eu olho e vejo que o conjunto da obra não tá 100%, eu vou lá e mudo. Sabe? A gente muda. Ó, ficou legal, tá vendo? Ficou bem legal. Mas eu achei que ficou muito... Não sei. Vocês vão ver aí no final. Vocês dão a opinião de vocês aí. Então, aqui, ó, nessa plaquinha, eu vim com... Eu vou fazer uma pátina com esse verde-oliva aqui. Que os tons que eu tô usando nesse projeto são tons de verde, que eu amo, gente. E essas pessoas que eu vou dar, né? Que é minha mãe, minha irmã, elas gostam bastante também de verde. Então, por isso que eu quis fazer nesses tons, né? Então, eu venho ali com um pincel bem... Um pouquinho de tinta, ó. Pincel de cabo amarelinho, né? Que ele já deixa esse tom... Ele já deixa essa pátina arriscadinha. É uma pátina que eu gosto bastante de fazer nos meus projetos também. Eu chamo de pátina arriscada, sabe? E esse pincel, ele é todo falhadinho, que eu mesmo cortei, ó, gente. Você vai cortando com a tesoura pra ele ficar bem falhadinho mesmo. Então, eu uso pra essas tipos de pátina. Aí, aqui eu vim, ó, também usei ali o dourado. Pra ver se eu acho que ficava mais tchan. Mas não teve jeito. Eu acabei mudando mesmo. Mas aqui, pessoal, eu fiz assim com o dedo pra começar. Mas depois eu achei que ficou um pouquinho dourado. Aí, o que que eu fiz? Eu botei de novo o estenso no mesmo lugar. E dei uma... Botei mais um pouco de dourado ali naquela placa ali, ó. Tá vendo? Mais de verde e mais dourado. E ali, olha o que que eu fiz ali na plaquinha que eu falei, ó. Que eu mudei. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz mais o dourado nessa. E ali, eu resolvi fazer um estenso com uma palavra amor, né? Como eu vou dar pra... Essa aqui, eu acho que eu vou dar pra minha mãe, gente. Eu gostei muito também. Acho que minha mãe vai gostar mais dessa. Então, eu resolvi escrever a palavra amor. Que é o amor da minha vida, né? Que é minha mãezinha. Um amor, né? Quem tem a mãezinha ainda... Puxa vida, é muito bom, né? Você ter sua mãezinha ainda viva. Quem tem, né? É muito bom, gente. Pelo menos a minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Que eu amo muito de paixão. E aqui, tá vendo, gente? Aqui, ó. Eu mudei. Eu peguei o verde, aquele verde olivo. E meti ele em cima. E depois vim, lixei um pouquinho. Ficou daquele jeito ali. Depois vim com o dourado. E ficou daquele jeito. Eu achei que ficou mais bonito, sabe? E ali eu vim fazendo esfumado também, ó. Na plaquinha. E aí, o que vocês acharam? Você achou que com o verde ficou mais bonito? Eu acho que ficou mais... Deu um tchan mais, não sei. Tava muito tom sobre tom, né? Tava bonito também. Mas eu acho que o verde deu um tchan, né, gente? Olha só como ficou lindo. Ai, gente. Tô apaixonada. Aí eu botei ali umas flores secas. Que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando pra vocês. Matinhos, né? Secos. E olha como ficou lindo esses dois projetos do vídeo de hoje. Olha, gente. E aí? O que vocês acharam? Comenta aí. Vocês gostariam de ganhar umas plaquinhas dessas? Ah, eu amei, gente. Olha que lindinho que ficou esse aqui. Esse vazinho. Então, pessoal. Se você ainda não me segue no canal. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho pro YouTube te informar que tem vídeo novo. Não deixa de dar seu joinha. Que é muito importante pro engajamento. Pra eu saber também que vocês estão gostando do meu trabalho. Compartilha com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Gente, é muito importante pra mim. Vocês compartilhem o canal crescer. Eu continuar trazendo vídeos pra vocês. Ah, me segue lá no Instagram também. E ficou assim os projetos de hoje. Vocês acham que minha família, minha irmã, minha mãe vai gostar dessas plaquinhas? Eu amaria ganhar umas plaquinhas dessas. Também, pessoal. Não deixe de ir lá na loja conhecer, tá bom? Como eu falei, ela tá ainda em manutenção. Mas logo, logo eu venho aqui avisar vocês, tá? Um beijo e feliz dia das mães pra vocês. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.